e aí e aí tudo bem vocês agora conhecendo mais um vídeo aqui no canal minha boa para dar aquela refrescada né galera mas hoje o dia já tá acabando mesmo tô começando o dia no final do dia no final do dia que tá vendo umas coisas pessoais hoje e enfim fiz o corre já busquei o bloco do 350z motor jz já tá um pistão biela forjado prontinho amanhã de manhã tô indo lá buscar mais já recebi a notícia que já ficou pronto na retífica não deu tempo de passar hoje mas amanhã eu já vou lá pego já levo para o doutor a gente tem algumas coisas para fazer na bomba de óleo da temos algumas coisas para fazer na bomba de óleo do jz galera a gente vai fazer tanto na do 350z quanto na do s15 que muitas pessoas tiveram problema de lubrificação aqui no brasil mano isso mesmo então a gente precisa otimizar é o fornecimento de óleo para o motor então a gente vai mudar algumas coisinhas vou mostrar tudo para vocês no vídeo de amanhã hoje vou mostrar o que a gente tá aprontando aqui mas como já cheguei meio tarde já não vai dar para fazer muita coisa o pablo tá aí que tá fazendo aí pablo fala para nós olha assim que eu gosto viu menino continua assim caprichoso bonito olha isso aqui pode tirar fora para fechar já tá isso aqui também a gente não vai usar trocador de calor então a água do motor não vai refrigerar o óleo a gente vai usar um radiador de óleo externo e toda essa mangueira aqui a gente também vai eliminar a gente não vai usar essa mangueira aqui rapaziada ela serve para que ar condicionado e também para refrigerar o óleo do motor como a gente vai ter um radiador externo agora não tem mais porque ter todo esse trambolhão aqui então pode arrancar fora a gente inclusive tem que fazer aqui um gabarito para fechar aqui que essa que é a água que retorna para bomba e aí menos coisa menos tralha vai ficar mais clean no motor aqui depois a gente também que vai ter que fechar isso aqui queria saber o que que é isso aqui a água do cabeçote ela vem para cá mas não faz muito sentido porque a água do cabeçote ela passa tudo por aqui e ela sai na bomba só para você entender como é que funciona o sistema na verdade ela não passa na bomba ela já passou aqui a água vem do radiador né no caso nesse carro aqui no Z aqui atrás água vem do radiador ela passa para aqui a bomba a bomba joga para o bloco vai para o cabeçote e aí ela sai por aqui daqui ela vai para o radiador de novo então isso aqui deve ser alguma coisa original Ah isso aqui não é da TBI eu acho que essa daqui a saída que vai para TBI rapaziada TBI tem refrigeração é na verdade não é refrigeração é acho que serve para esquentar sei lá porque diabo que serve água na TBI a gente não usa mais isso a gente usa outra TBI TBI eletrônica no meu caso era TBI cabo mas a gente não vai usar isso Paulo vai finalizar ali o motor a gente tem algumas coisas para fazer e aqui no bloco olha que coisa mais linda que tá mano eu falei bloco né é corre parecida palavra aqui no cofre manda muito bonito as pecinhas ficaram pronta que eu pintei ele já colocou no lugar barra distorção caixa de direção também já tá no lugar olha que capricho tá ficando lindo demais tá dando gosto hein é quando faz caprichoso com tempo com calma o resultado é esse não deu tempo de pintar ainda interior mas isso aí logo logo a gente vai pintar agora vou te falar uma coisa para a gente pensar já não tem problema pega esses papel pardo e depois tu passa aqui na best bar por cima para não arranhar aqui na lateral também porque eventualmente agora a gente vai instalar o motor Pablo então vai bater vai arranhar vai ó vai ficar se apoiando é dá para tirar a best também é verdade dá para tirar a best porque eu gosto de ver o carro com a best assim que parece que ele tá que ele tá mais bom enfim tá chovendo eu não vou me arriscar pintar com esse tempo úmido já não temos uma cabine de pintura então né pintar com esse tempo é pior ainda galera vídeo de hoje na verdade é para falar de uma novidade que eu já tenho já sei na verdade qual que é a cidade que eu vou competir lá em portugal então vídeo de hoje vou mostrar para vocês qual que é a cidade né vou revelar e também já vamos ver juntos como que a pista porque já teve etapa lá e eu tô bastante ansioso para andar nessa pista que vai ser bem desafiador então bora lá em cima no estúdio que eu já vou mostrar para vocês bem rapaziada então vamos lá já estamos aqui ar condicionado que tá calor aqui a gente está no verão né rapaziada então nossa senhora galera então é isso aí cidade que eu vou estar em portugal neste ano competindo portugal será em pinhão isso mesmo vou explicar onde é que é pinhão vou mostrar quem mora em portugal quem é de portugal sabe onde é que é pinhão é porque o portugal não é um país muito grande dá para conhecer todas as regiões mas quem é do brasil que é brasileiro não deve conhecer até porque é uma cidade muito grande mas você já deve ter ouvido falar de porto que é aí sim uma cidade bem importante portugal pinhão fica pertinho ali vou mostrar pra vocês galera vamos lá pinhão portugal vou mostrar pra vocês vocês sabem que eu me dedico muito nas coisas que eu faço então a partir do momento que eu e não ah não tá certo é que mesmo achei que tinha tido por uma cidade do brasil a partir do momento que eu soube que eu ia participar de uma etapa lá eu já comecei a pesquisar muito sobre o país sobre os pilotos de drift sobre as pistas né e apesar de que portugal foi o país que descobriu o brasil que fundou o brasil a gente brasileira a gente não conhece muito de portugal tá só para avisar vocês é de portugal brasileiro não não tem essa conexão com portugal a gente é como se fosse um país independente digamos assim mesmo tendo essa conexão é histórica com vocês ó pinhão fica aqui porto aqui pinhão aqui o legal rapaziada que essa pista ela vai ser uma pista de rua então não vai ser um autódromo e eu achei bem interessante porque é bem desafiador como se sabe na rua tem meio fio e meio fio é uma coisa meio problemática digamos assim para os pilotos cara eu posso tá falando uma baita besteira mas eu acho que a pista exatamente aqui vamos ver não é que não 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 é acho que eu falei besteira mesmo vamos ver eu sei que ela vai ser uma rotatória vamos ver se a gente acha aqui não não é que não eu separei alguns vídeos da última etapa para mostrar para vocês mas é eu acho que no google maps eu não vou conseguir achar não porque realmente eu não eu não sei onde é que fica vamos ver se a gente acha aqui eu podia ter perguntado ai aqui ó achei achei o google sabe de tudo campeonato de portugal de drift isso mesmo é nesta região aqui é uma avenida bem é comprida larga e aí tem esta rotatória olha que bacana se eu não me engano se eu não me falho a memória é aqui vou mostrar um vídeozinho a gente vai bater até esse prédiozinho que aqui ele tá branco aqui tá verde verde pintaram a cor 2014 era aqui vamos lá separei alguns vídeos para vocês ó essa aqui é uma batalha do romeu costa que tá indo como líder na bmw e com o antônio costa é para vocês terem uma noção do traçado tem um primeiro outside zone segundo outside zone onde a bmw acabou de passar e aí um inside bem pertinho do muro e aí faz tudo por fora na rotatória que lá eles chamam de rotunda né ó é aí mesmo vocês viram o prédiozinho verde ali ó é a princípio construir mais galpão aí desde aquela última foto algumas palavras são bem diferente lá em portugal e eu tô me acostumando porque algumas coisas não entendo muito tipo rotunda dá pra entender que a rotatória mas algumas palavras assim a gente é por exemplo aqui a gente chama de carro aspirado lá é atmosférico é uma palavra diferente mas a gente vai se acostumando e eu tô aprendendo é essa que é uma batalha bem bacana que deu pra ver bem assim como que é o traçado o que eu achei interessante vamos avançar aqui para uma outra batalha a essa aqui que deu um acidentezinho isso aqui foi a etapa do ano passado essa aí foi a batalha do leandro crivelar é foi o leandro ele é do mustang e tá aí o perigo de você andar na rua porque ele deu um pouquinho mais saiu um pouquinho mais da linha ele deu com tudo no meio fio com a roda foi ruim foi ruim é o único medo meu é quebrar o carro lá já de cara assim porque é complicado a pancada ali foi forte então esse é o meu medo de olha só de novo aí cara quebrou a roda bonito cara bonito bonito provavelmente estragou bastante carro ali porque a pancada foi direto e por isso que a gente sempre fala pra vocês nunca fazerem drift na rua né mano justamente por causa disso agora a batalha do diogo correia com o pedro souza e eu fico impressionado também com o nível dos carros o diogo correia ele tem essa bmw e 92 que é um foguete mano olha só é muito agora eu sei porque eu separei esse vídeo não é só o meio fio que preocupa ali acho que era um pneu e ele bateu com tudo deu aquela raspada ali que só ele deu uma trincada quebrou lanterna levou para choque levou a tampa do porta mala que foi bonito mano foi bonito se não tivesse danificado tanto tinha sido mais bonito mas eu acho que o prejuízo ali não não ficou muito feliz né ele não ficou muito feliz uma outra observação rapaz vocês estão vendo ali que é um pouco diferente do que a gente tem aqui no brasil as outside zones eu vou pausar bem aqui ó são três linhas que tem e mais essas frações assim digamos tem mais essas linhas na transversal eu tava até perguntando pro pessoal da organização qual que é a linha correta de se seguir a linha correta é a linha mais do fundo então tem que chegar mais profundo eu fiquei pensando que talvez pudesse ser a linha do meio e eles meio que considerassem como quando você passar você tem uma penalização mas não é pra passar na linha mais ao fundo e de preferência se puder raspar nesse muro aí acredito eu né o show vale tudo então por exemplo a nessa volta aqui o de ocorrer não passou tão profundo no começo mas pro final da outside zone que ele pegou bem então isso a gente já tem que começar a observar né rapaziada porque a gente está indo aí pra fazer bonito né então a gente já tem que se ligar nesses macetinho aí é das pistas e falando em carros que o pessoal tem em portugal eles também tem chevette mano isso mesmo vocês acharam que era só no brasil que tinha chevette esse aí é o carro do marcos vieira ele não é bem um chevette ele é um opel 1204 que lá acho que eles chamam de cadete é um carro muito bonito parece muito chevette deve ser muito parecido o chassi tudo mais só que esse carro é muito muito preparado aí é uma batalha contra o michel perrotê eu acho que eu não sei michel perrotê acho que é tá aparecendo na tela aí caso tem errado com s14 também um piloto que anda muito são os caras aí que eu já tô pegando já tô vendo que são os caras que eu tenho que me preocupar se liga o chevetinho bravo mano olha o chevetinho bravo que top top mano esse cai eu falo chevette mas porque amanhã um opel né não é um chevette se bem que chevrolet e opel é a mesma coisa né se lembra do astra na europa era opel astra aqui no brasil era chevroleta é parecida parecida e agora então o marcos veira ele foi como líder e o chevette quebrou aí ó tô falando que é chevette ah é opel não ó quebrou é chevette não brincadeira mas eu já vou chegar lá em portugal os caras me odiando né então falando que o carro do cara quebrou eu não sei o que aconteceu aí eu acho que se esse carro apagou enfim eu não sei mas é só pra tirar o sarro né não podia perder a piada que é chevette e vocês sabem que sempre quebra né mano ai 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 eu não sei especificamente o que aconteceu mas se vocês quiserem saber assiste a live aí é pinhel drift campeonato nacional de drift em pinhel 2021 tem a live completa e todas as imagens que eu peguei são de lá beleza e antes de finalizar né também vamos mostrar a final que foi com o diogo correia e com o michel que acabou de andar ali no silvia aí ó diogo correia peraí peraí ah tá uma 3.2 turbo e o nissan s14 chassi nissan silvia lá também faz muito sucesso só que o carro que a galera mais gosta lá até pela facilidade de encontrar de fato são as bmw né aqui no brasil é mais ou menos isso o pessoal gosta também do silvia só que é muito mais difícil de encontrar então aqui a gente também está optando pelas bmw porque é um carro mais fácil e 92 aqui no brasil cupê o único carro que eu me lembro era o que o tiago romano montou que tinha um motor v8 esse carro está lá em brasília bmw eu acho que ele está com o juan juan que tem um 350z bordô também e ele tem esse carro que era do tiaguinho rapaziada olha que top essa batalha final da etapa batalha linda demais dois pilotos andando muito e eu já estou vendo que eu vou ter pedreira pela frente o nível dos caras lá são muito alto é muito top mesmo pela quantidade de fumaça vocês veem que os carros também são muito preparados eu até estou de cara que depois que eles dão as voltas depois que sai o resultado os caras já saem fritando o pneu também eles não tem dó mano eles não guardam para a próxima etapa igual a gente faz aqui no brasil eles já aceleram tudo eles já querem fazer a festa comemorar a vitória mesmo que seja lá no top 32 ou no top 16 ó e agora inverteu então o michael foi na frente e olha que volta linda do diogo como perseguidor colado na porta anda demais demais mesmo que volta bonita o diogo que acabou ganhando esta etapa foi campeão em pinhel mano muito legal né antes de finalizar esse vídeo eu também queria aproveitar e falar que o diogo correia ele participa também da Drift Master da DMEC e ano passado ele correu e andou junto com James Dean né que é um cara que eu gosto muito irlandês que já foi tricampeão seguidos da Fórmula Drift quem anda quem acompanha aqui o canal sabe que o James Dean é um cara muito foda e poder andar contra o James Dean é um prazer absurdo mano é um privilégio muito é muito cara é um sonho eu acho que andar contra o James Dean quem sabe a gente tem esse privilégio algum dia vamos ver aí ó essa foi uma batalha no top 16 James Dean tá aparecendo aí se classificou com 97 pontos lá no ADMEC eles tem muito esse negócio de gráfico é bem legal eles mostram velocidade vocês vão ver aí os dois com BMW E92 no caso o James Dean ele anda com dois JZ e o carro dele é totalmente feio de que é feito de Kevlar mano Kevlar com carbono é um absurdo esse Eurofighter que é produzido pela HGK que é aquela empresa que faz esses body kits todos do Crystal Plus os caras lá são nervosos e fazem uns carros absurdos mano se liga nessa volta eu tô vendo pela primeira vez tá rapaziada eu não lembro de ter visto isso aí mas é uma pista muito tenebrosa isso aí em Riga Riga não sei como é que fala é muito louco é uma pista muito de alta velocidade mano olha só é muito difícil manter a linha cara andou demais andou demais não é fácil andar junto com o James Dean cara anda é um monstro é um monstro e manteve muito muito bem como perseguidor ali o Diogo Correia mesmo saindo um pouquinho com o pneu ali é uma área que muita gente escapa essa aí inclusive foi a etapa que fizeram o mundial ano passado né teve o mundial de drift foi feito exatamente nessa pista olha aí em câmera lenta o Diogo Correia dando cara e o pior é ter uma olha a zebra a zebra só deu aquela raspada embaixo do carro pro piloto deve ter sido um momento bem tenebroso deve ter dado uma barulheira mano mas ele não não arredou não tirou o pé e continuou e manteve a perseguição como se nada tivesse acontecido agora vamos ver a volta dele como líder cara eu já tô estudando os pilotos já desde agora tá só pra vocês terem ideia já tô vendo tudo quero chegar lá já e fazer bonito né rapaziada aí vamos ver a volta mano os caras eles entram numa velocidade absurda sério é é muito rápido olha só olha essa essa lançada eu quis dizer cara é muito rápido que volta linda também de líder do Diogo Correia e o James Dean como sempre né mano ali colado na porta cara não ele provavelmente já sabia desse pequeno erro do Diogo Correia na volta anterior ele já tinha essa informação do spotter porque o James Dean ele anda mais colado que isso mano o cara ele anda na porta assim centímetros de distância então essa foi a volta aí também do Diogo Correia cara com certeza vai ser um desafio muito grande competir em Portugal então assim eu vou estar andando com um carro que não é meu que eu nunca andei eu vou ter esse tempo pra treinar lá acho que uma semana antes eu estou indo mas mesmo assim é muito diferente você competir num carro que é seu e competir num carro de que é como você é convidado mas vai ser muito legal independente de ganhar ou perder eu acredito que o mais importante vai ser a diversão o aprendizado e também o show né poder proporcionar pra todo mundo que vai estar assistindo e obviamente antes de finalizar esse vídeo eu tenho mais uma novidade acho que eu vou deixar pro próximo vídeo acho que eu vou deixar pro próximo vídeo quando eu revelar o carro eu vou revelar essa novidade que é uma outra pessoa que está indo comigo ou um outro convidado estou levando mais uma pessoa então mas isso aí vai ficar próximo vídeo pro pessoal aí de Portugal beleza? então é isso aí não fica um bravo comigo é pra gente ter assunto pra gente segurar a ansiedade de vocês porque é somente em agosto que eu vou estar aí então tem bastante tempo e eu não quero soltar todas as novidades até lá beleza? galera é isso aí vou deixar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueçam se inscrevam aqui no canal deixe um comentário o que vocês estão achando aí dessa viagem pra Portugal se vocês gostaram da novidade ou não e é isso aí se inscrevam no canal tamo junto é nóis e... e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí